Nós, da equipe Educar Sempre, fizemos essa homenagem, uma paródia de Agora José, em memória de Miguel. E agora, Miguel? A porta abriu. O choro parou. O botão, ela apertou. A porta fechou. O elevador subiu. E agora, Miguel? Você, que é sem nome, sem voz, e que agora protesta. Quero minha mãe. E agora, Miguel? A porta abriu. O menino olhou, mas não saiu. A porta fechou. E agora, Miguel? O elevador subiu. A porta abriu. O menino saiu. Um grito ecoou. Uma vida silenciou. O dia não veio. A noite esfriou. Não veio a utopia. A lágrima rolou. A lágrima rolou. E tudo acabou. E tudo silenciou. E agora, Miguel? Sua doce palavra. Seu meigo sorriso. Seus sonhos. Sua infância. Sua inocência. Seu amor. E agora, Miguel? Com braços abertos. Quer dar o abraço. Mas não houve o encontro. Porém, entoamos sua voz. Se você morreu, você não morre. Você é guerreiro. Você marcha, Miguel. E nós marcharemos contigo nessa luta. Nós, de educar sempre, estamos de luto. Mas mesmo assim, juntos na luta. Por você, Miguel. Tchau. Tchau.